Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muito bem. E gente, é o seguinte, uma inscrita minha e amiga aqui do canal, ela entrou em contato comigo e falou Thay, eu amei o teu vídeo com as 14 indicações de perfumes femininos preferidos da Avon. Por que, gente? Ela é avonzeira como eu. Aí ela disse, Thay, mas e aqueles que tu não gosta? Eu queria saber também, porque teve alguns aí que eu sei que tu tem na tua coleção e que eu não vi nesse top 14. Então, nada mais justo do que você fazer aquele top, né, dos que você realmente não gosta da Avon. E lógico que isso existe, né, e vocês sabem disso, que existe em qualquer marca, existem aqueles produtos que a gente gosta e aqueles produtos que a gente não gosta. E isso não ia fugir ao caso da Dona Avon também, que tem aqueles produtos que eu gosto e tem aqueles que eu não gosto. E também vale lembrar que eu adquiro todos os lançamentos, mas isso não significa que eu goste de tudo que eu, né, trago aqui no canal. Sempre eu trago as minhas impressões, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, nesse vídeo, que são 6 perfumes, eu venho aqui compartilhar com vocês aqueles 6 perfumes que eu realmente não gosto da Avon. Eu venho compartilhar nesse vídeo. Vale lembrar que aqueles 14 eu gosto muito. Existem aqueles que a gente considera meio termo, que eu não vou mostrar nesse vídeo. E tem esses 6 aqui que eu realmente não gosto. Então, eu vou dedicar esse vídeo à Wanda, que é essa minha amiga inscrita, que me pediu que eu fizesse esse top dos perfumes da Avon, que eu não gosto e que são 6 ao todo. Então, eu quero pedir, antes de mostrar quais são eles, que você não esqueça de quê? De deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, vamos lá. O primeiro, que não está mais aqui, dentre esses, que vai ser como bônus, antes de eu mostrar os 6, é o Petit... Ah, agora fugiu da minha cabeça. É o Petit B, aquele amarelinho, que vem cheio de desenho de abelhinhas no frasco. Eu não gosto daquele perfume. O meu acabou e eu não quero mais nem sentir o cheiro. Será que eu conseguia sentir o cheiro? Nem o cheiro evaporava rápido. Mas, enfim, não gostava do Petit B da Avon. Então, isso daí, para mim, tanto faz. E agora, eu vou mostrar para vocês, em frasco, quais são os que eu tenho na coleção que eu não gosto. O primeiro é o Surreal Island. Isso, Surreal Island não é um dos meus preferidos. Eu não gosto desse bonitinho. A única coisa que eu gosto é o frasco. Eu acho esse frasco muito bonito. Eu adoro esse laranja e eu acho super bonito. Porém, eu não gosto do cheiro do perfume. Então, o primeiro que eu não gosto é o Surreal Island. Olha o cabelo, ficando estranho já. Próximo. Imari Fantasy, também não gosto desse Mari. Não gosto desse Mari. Esse daqui é da minha coleção, mas eu não gosto. Tanto é que eu nem uso. Gente, eu só usei ele para testar, para trazer a resenha para vocês. Mas, enfim, eu não gosto desse bonitinho aqui. Então, Imari Fantasy também é um que, se fosse sair de linha, não ia chorar. Pode ir, porque eu também não gosto do Imari Fantasy. Lembrando que é o meu gosto e são perfumes que na minha pele não ficam legais, tá? Vamos ao próximo. Luz dos Olhos Teus. Também não consigo gostar do Luz dos Olhos Teus. Já gostei no início, mas não foi amor. Então, foi passando o tempo. Eu fui vendo que, realmente, ele não orna com a minha pele. Não combina. Não bate a liga. Então, eu não gosto do Luz dos Olhos Teus. Tá? Será que é acabando? Acabou. Próximo. Esse não foi lançado no Brasil. Eu comprei na Avon Internacional, que é o Prime. Também não é um perfume legal. Eu não gostei. E, enfim, tá aqui. Uso de vez em quando, mas não é um perfume que me agrade. Então, Prime da Avon, que é masculino. Não gosto. Próximo. Outro também que é bem ruim e eu não gosto é o Real. Bem ruim esse perfume. Bem meia boca. Bem água de chuchu. Não gosto do perfume Real. Acho bem ruinzinho. E se sair de linha também, não faço questão. E o próximo, que eu também não gosto muito, não gosto mesmo, nem muito, eu não gosto mesmo dele, é o Imari Corset. Esse último lançamento, né? Da Avon da linha Imari. Não consegui gostar desse daqui. Ele é muito cheiro amadeirado, com couro. E eu não gosto dessa junção. Na minha pele ficou muito estranha o cheiro. Eu não gostei de jeito nenhum e é o Imari Corset, que por sinal, a Vanda ama esse bonitinho aqui. E eu disse pra ela que eu não gostei dele de jeito nenhum. E ela disse, então dedica ele pra mim no vídeo. Então, olha, a Vanda é todo seu. Não consegui gostar desse bonitinho aqui, que é o Imari Corset. Não rolou a química. Bom, então foram esses os seis perfumes com bônus do Petit B, que já acabou e eu não repos na coleção porque eu não gostei, que são esses os seis perfumes da Avon que eu não gosto de maneira nenhuma, gente. Não gosto mesmo. Então eu vim compartilhar com vocês quais são eles, tá bom? Então é isso. Eu espero que você e do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.